Música Música Vamos lá gente, é só alegria, é só garantia, é só garantia Vamos lá garantia, é só garantia Muito bom, muito bom Música 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 É garotinho! Vamos devagar, devagar, devagarinho! É garotinho! Ê hyé! Ê hê! Ê! Ê hê! ð éêêê! Ê hê! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.